Fala galera, eu tô em Itaipu, um condomíniozinho bem legal, bem legal mesmo, tô do lado da portaria pra mostrar a praticidade pra vocês. Então entrou no condomínio, vai andar, sei lá, em 60, 70 metros, você vai chegar no terreno, é um terreno plano, murado, bons vizinhos, sua vizinhança bacana, casas legais, alto padrão. Deixa eu mostrar o terreno pra vocês. E eu vou dar algumas ideias do que vocês podem fazer com esse terreno. Olha que terreno lindo, murado lá, murado cá e murado à frente. Falta murar aqui, ó, pra você ficar com o terreno individualizado só seu. Terrenasso, todo legalizado. Esse terreno você pode comprar de três maneiras. Você pode comprar primeiro através de recursos próprios, famoso pagamento à vista. Vocês podem comprar através de financiamento bancário. Hoje, o melhor que tem pra terreno é Caixa Econômica Federal. Ou pra você que sempre sonha em construir o seu imóvel, tem uma modalidade muito bacana. A aquisição com construção. Você escolhe o terreno, a Caixa Econômica compra, você faz seu projeto e ela vai custeando a sua obra. Então no final você começa a pagar toda essa prestação. E Alexandre, qual é a vantagem, por exemplo, de eu construir nesse terreno? Se você comprar uma casa dentro de um condomíniozinho assim bacana, com esse tamanho, tudo mais, uma casa padrão de 100, cento e poucos metros quadrados, você vai pagar em média 650 mil. E se você comprar esse terreno e fizer a obra do seu jeito, é lógico, com material razoável, desses que a gente utiliza nessas obras, um vidro raibã, aquele vidro verde, um porcelanato brilhante, um rebaixamento de teto. Essa casa aqui pra você vai sair por, em média, 420 mil reais. Então só aí você vai estar economizando mais de 200 mil reais. Além de você fazer um negócio que você sempre sonhou, né? Pô, Alexandre, eu não quero uma casa tão grande, eu quero uma área de lazer um pouco mais espaçosa. Você faz dessa forma. Alexandre, eu quero uma casa gigante. Faz também. Enfim, galera, eu tô aqui pra trazer solução pra vocês. Sou profissional do assunto, então o que você precisar, eu vou tentar te ajudar sempre. Então valeu, gente. Um forte abraço. Qualquer dúvida é só ligar. Corre que só tem esse. Tchau, tchau.